Loja de conveniência, conforto e atendimento Rede de Postos Mariana Rede de Postos Mariana, vem pra cá Qualidade e compromisso com você Rede de Postos Mariana, vem pra cá Rede de Postos Mariana Rede de Postos Mariana Rede de Postos Mariana Vamos lá, oito horas e trinta e oito minutos Reta final do Folha no Ar Aqui na Folha FM, noventa e oito vírgula três Ao vivo também no Face, no Youtube e no Instagram Você pode conferir esse programa daqui a pouco Em podcast Logo mais reprise na Plena TV E amanhã, parte da sua entrevista Cassiano Tavares, que é o nosso convidado hoje Vai estar também no Jornal Folha da Manhã Impresso e no portal folha1.com.br É o sistema Omnichannel Pra que você possa acompanhar aí Na melhor hora do dia No melhor momento aí pra você Este Folha no Ar A gente volta no oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar Vacina Plínio Bacelar Rede Mariana de Postos E Radimed Diagnósticos por Imagem Como eu disse, conversando hoje no programa Com o Cassiano Tavares Vereador reeleito pelo PP Com 5.790 votos O vereador mais votado De Campos Na última eleição E Agora Com a gente aqui também O Gabriel Torres Que eu peço pra abrir esse bloco aí Por favor, Gabriel Senhor Teve uma Afirmação Que você falou No início Da entrevista Que foi que A comparação que o eleitor Fez Do governo do Vladimir Foi com o governo Anterior do Rafael Essa também foi uma comparação Que vários candidatos A prefeito Que Foram entrevistados aqui Na Folha FM Também Fizeram Como que você Você enxerga agora Que agora Como você falou A comparação Não vai ser mais Com o governo do Rafael O governo anterior Vai ser A comparação entre o governo Vladimir Dois E o governo Vladimir O que que Torna mais difícil O que que vai precisar Ser feito A mais Ou de diferente Nesse sentido A Rafa aumenta De acordo O pessoal está vendo O trabalho entregue Então Eles começam A cobrar mais Isso é uma coisa legal Uma coisa Desafios Teremos Porém Você pode ter certeza Que Ao longo Do Do governo Vladimir O trabalho Como o trabalho Só começou O trabalho Só está Na campanha Só No mandato É bora trabalhar É bora Não Saúde Que realmente É uma coisa Prioritária Primordial Né E na questão Da qualificação Eu tenho Conversado com ele São coisas que estão No plano de governo Entendeu Essa questão Também Da Da Logística Para o Porto do Açú Melhorar ali A infraestrutura Barra do furado Farol Né Para a gente poder Estar tirando as carretas Ali da BR-101 Deixar de estar passando Por dentro de campos Vai melhorar A infraestrutura Nas estradas ali Para a gente poder Dar uma vazão Ao Porto do Açú Então acredito Que essa questão Da logística De infraestrutura Também Ele vai Ele vai investir Na qualificação Profissional Para os nossos jovens O povo de campos Vai haver também Investimento Para a gente poder Proporcionar mão de obra Não só para o Porto do Açú Mas para outros segmentos A gente tentar Trazer empresas Para dentro de campos Para tirar essa dependência Do povo Né Muita gente Às vezes Fica nessa questão Do 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 social Mas Uma coisa Que eu concordo E discordo Em termos Eu acho que quem precisa Realmente tem que ter Um benefício social Mas a gente não pode Deixar as pessoas Refém Do benefício social A gente tem que Proporcionar para elas Qualificação Para até ter Rotatividade A pessoa passa Por aquele momento Está passando por um momento Complicado Ela recebe o benefício Qualificou Ela já vai para o mercado De trabalho E entra outro No lugar dela E assim a gente vai Fazendo um rodízio A questão também Do transporte público Que está muito deficiente No nosso município E a gente Vai investir muito Para melhorar Nesse aspecto Consequentemente A empregabilidade Dados aí do Caged Né Desse ano já disseram Que Campos Foi uma das cidades Que mais empregou Né No estado do Rio De Janeiro No estado do Rio Sim Então tudo isso Mostra que a gente Está no caminho certo Estamos no rumo certo Então eu acredito Gabriel Que terão investimentos Nessas áreas Também eu acho Que vai ser prioritárias Para o governo Eu como vereador Vou estar propondo Leis para esses segmentos Também É O Alcimar Chagas Conversava com a gente Que professor Alcimar Chagas Economista Da UEM Foi meu professor Foi seu professor Eu sou formado em economia Pela Universidade Cândido Mendes Ah legal O professor Alcimar Alcimar me deu aula Na época Figura né Lembro Sociologia Ele O pai do Rafael Diniz Sim Sérgio Diniz Sérgio Diniz Sérgio Diniz Foi meu professor também Nilo Graciosa Nilo Graciosa Ano 2000 99, 2000 Eu comecei a faculdade Muito cedo Fiz a faculdade Você tem quantos anos Eu estou com 45 hoje Iniciei a faculdade Com 17 Ah legal 17 Terminei com 22 Boa A Cândido Mendes Ainda era no Salesiano Aí depois nós passamos Sim Ainda tinha o campo do americano Campo do americano ainda Legal E o Alcimar então No caso Dispensa apresentação Para você Sim Para quem está nos ouvindo Alcimar Chagas Economista Professor da UEMF E diretor também Fundador do Nuperge Aliás teve uma publicação Agora ele O William Passo Conseguiram uma publicação Uma revista de economia Sobre os números Do Nuperge Que E ele traz Essa questão assim De empregos Empregabilidade em campo O Campos virou Um polo De serviço De muita mão de obra E Precisa muito Qualificar Essa mão de obra Porque sem qualificação A gente vai acabar Ficando só com Um serviço Mais Mais bruto Não tem problema nenhum Precisa também De ser feito Mas Se puder qualificar Vai aumentar O salário Se aumenta o salário Aumenta a qualidade de vida Aumenta a qualidade de vida Aumenta o desenvolvimento O crescimento Uma coisa vai puxando a outra Então isso é muito grande Isso é importante sim Eu acho que Quem tem um trabalho Também legal sobre isso É o Weiner E aí vai aquela coisa De citar mais junto dele Como eu fiz E ele defende muito A ideia de colocar O meu primeiro Porque isso é um dilema doido Meu primeiro emprego Você está formado Cheio de ideia Boa na cabeça Conhecimento Quer colocar aquilo em prática Você não consegue Porque não tem Experiência É verdade E ele quer colocar isso Para o setor público Colocar essa garotada Para ter um primeiro Na verdade Ele já está até colocando Tem os processos seletivos Para quem formou em direito Quem formou em administração Ele tem feito Ele que trouxe isso Para o município Essas contratações Através de processo seletivo Ele mostra Ele é uma coisa Bem, né Claro Quem tem um conhecimento Maior vai entrando E a gente vai dando Oportunidade Para todos Mas é necessário Campos Com toda essa Infraestrutura Que o nosso município tem Você vê que tem Tem pessoas Que chegam de outros Outras cidades Para vir trabalhar No Porto do Açú Por falta da qualificação Da mão de obra Local Então você vê Vê muito hoje Que Capixaba Mineiro Pessoal do Norte Tudo trabalhando no Porto Mas Residindo em Campos Porque é uma cidade Que tem Uma infraestrutura melhor As pessoas Tem Tem mais coisas aqui Supermercado Um cinema Um shopping Coisas que em São João da Barra Não tem Então o professor Prefere morar em Campos E trabalhar Em São João da Barra Então eu concordo contigo Nogueira Temos que qualificar Qualificar Nosso pessoal Para poder Estar proporcionando Para eles o primeiro emprego E fazer essa ponte Né O setor público aqui Com o Porto do Açú Qualificou A empresa já acolhe Que eu acredito também Que para a empresa É uma mão de obra Mais barata Quem está chegando agora É um cara com mais experiência Né Consegue Consegue diminuir O custo da empresa Sim, sim Né Você quer ver O que é mão de obra E o que é Porto do Açú Campos Vai ali para o Sorro Aluísio mesmo Fala Está Passando um tempo Ali no Sorro Morando no Sorro Por conta de uma reforma Sim No apartamento dele Ele vê É a movimentação O dia inteiro Gente saindo e entrando Para o Porto E outro aqui também Naquele flat Perto do Armada Não aqui no No perto do Jardim Aqui rapaz Na Pé do Mercado Municipal Ali Você tem A noite ali Seis horas Dezoito horas ali Tem lota de gente Que vem Jardim de Alá Jardim de Alá Obrigado É Lota 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 de gente Que vem justamente do Porto Vem de Macaé Sim Você tem Um crescimento Para essa região E que a gente fornece Esse serviço O Caciano Voltando a falar de polícia Eu estava olhando Para você aqui Olhando Pensando Rapaz O cara foi o presidente Da Câmara Num contexto aqui E no outro contexto ali Esse bicho vai virar prefeito Pelo menos por alguns dias Você pensou nisso? Não Pensei não Então vamos fazer as contas aí Porque a conversa É Isso é conversa Isso é especulação Isso é bastidor Não tem nada Não conversamos com o Vladimir Nem conversei com o Frederico Sobre isso Que é o prefeito Vice-prefeito Mas assim Existem duas versões De que Vladimir Sai muito cacifado Dessa eleição Para buscar um outro Como diz aqui Patamar Outro patamar Como diz aqui Menino do Flamengo E aí Especula-se também Que ele poderia formar Uma chapa Para governador Com alguma indicação Do Rio Alguma possibilidade De conversa No Rio Eu sei que o governador Liga para ele sempre Não deixa ele ligar Tem contato Enfim Acabou a eleição Municipal Agora é outra conversa É outra história Também Há possibilidade De 2026 Termos A eleição De dois senadores Que me parece Que deputado federal Ele não gostaria De voltar E acho que também Entre voltar para deputado E ser prefeito De uma cidade importante Como o Campos Tem um peso aí Muito significativo E sim como senador Poderia até ser um nome Ao Senado Na brincadeira que eu fiz Que não é brincadeira É real Se o Frederico assume Quem é o vice-prefeito Presidente da Câmara Presidente da Câmara Se Frederico vai Fazer uma palestra Sobre cano de açúcar Lá nos Estados Unidos Leva uma semana Quem assume a prefeitura O vice O presidente da Câmara Que é o vice Mas Brincadeira Que não é brincadeira A parte O que que se consegue Visualizar nisso aí E o que que tem De fundo de verdade Nessas especulações Que você pode falar Eu confesso a você Nogueira Que eu nem pensei nisso não Não pensei nisso Mas a minha torcida Para Vladimir É que ele Com certeza Alcança outro patamar Ele mostrou Claramente aí Que com essa capacidade Dele de articulação De estar dialogando Tanto na esfera federal Como na esfera estadual Ele fez várias parcerias Ele criou relacionamentos Então eu acredito Que ele Tem essa capacidade De tanto pelo Senado Como pelo governo do Estado O jogo lá em cima Está se formando E a gente vai vendo aí Teve recente aí Essa discussão aí Do Eduardo Paes Com o Rodrigo Barcelar A minha torcida Para o prefeito É o governo do Estado Queria muito Que ele fosse Nosso governador Mas se ele entender Que o Senado É o melhor cenário A gente vai estar Apoiando ele aí Prontamente Que a gente sabe Da capacidade Da maturidade Que ele adquiriu Em todo esse tempo Como gestor E eu acho que o Vladimir Cada dia que passa Está mais preparado Nós nunca sabemos de tudo Mas a gente se prepara Todo dia Sempre aí Por uma melhor Mas Confesso a você Que eu nem pensei Nessa esfera De ir para a presidência Da casa Para ir para um vice Vice-prefeito E talvez Estourar prefeito Não, não, não Não pensei Ele já vai mudar Aquele negócio Que ele falou Aqui no segundo bloco Que está tudo bem Se eu não for Pode ser outro Eu acho que ele já vai mudar Isso aí Já pensou? Que aí você olha assim Porque o Castro É governador hoje E você sabe que ele era Vice de Witzel Era vice Acho que ele nem pensava Que passou por outros nomes também Caiu no colo De Claudio Estou falando para você Ele foi Parece que ninguém Tinha aceitado Serviço Ou Não houve um acordo Com outros nomes Claudio só veio Aceitar a vice dele Depois Só veio ser convidado Depois Já na Na reta final Da convenção partidária Olha aí O que que deu É uma coisa que Eu não tinha parado Para pensar nisso Rapaz Há uma probabilidade Eu botando fogo no parquinho Presidente da Câmara Prefeito A gente estava falando sobre 2026 Caso o Vladimir Alcance Voos maiores Saber de você Como vereador Como que Que você Da base Tem visto A atuação do Vice-prefeito Frederico Na 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 política Foi um assunto Que o Fábio Ribeiro Falou aqui Na semana passada Como que Vocês enxergam O Frederico Paz Que é um cara Que não Havia sido Candidato Se não me engano Antes De ser Visto Vladimir Frederico É um excelente Gestor Empresário No ramo Açucareiro E Frederico É um cara Também do diálogo Ele tem Uma capacidade De articulação Muito grande E ele Com toda a Experiência dele Ele pôde Também É Tá passando Isso pra Vladimir Essa tranquilidade Né Do jeito que Pegamos a Prefeitura Né Tava num momento De turbulência Do covid Em pleno covid Então eu acho Que a experiência De Frederico Trouxe uma tranquilidade Muito grande Pra Vladimir Nessa questão De trazer o dinheiro Novo Ele ajudou muito Nessa Nessa questão Vladimir Foi pro estado Foi pro governo Federal E trouxe muito Dinheiro novo Pra dentro Da cidade E É Fator esse Que Né Hoje a gente Tá também Numa situação Vamos dizer assim Mais confortável Financeiramente Né O nosso município Hoje Tá com Superavitário E Frederico Foi um cara Que agregou muito Junto A Vladimir Pela experiência Dele Né Não é só porque Ele é mais velho Mas porém pela experiência Dele profissional Né Porque A prefeitura Você pode dizer Né É uma empresa pública Né Ele do Setor privado Muda Muda muita coisa Porém A experiência conta muito Nesse aspecto A questão da tranquilidade A questão de você saber Fazer os caminhos Ele soube Ele soube fazer isso bem Ao lado do nosso prefeito É Como você disse mais cedo O sarrafo Tá lá em cima agora A comparação não vai ser mais com Você tem um problema A boa gestão Do Vladimir Reconhecida Pelas pesquisas Sérias Feitas E que a gente trouxe aqui Pelo Aloysio Abreu Barbosa Muito bem Deixou claro isso É Um incubante Com boa aprovação Boa votação Agora a gente pode falar Em boa votação Na época Boa intenção Mas Isso é um problema Pra nós da população Não Mas pra vocês políticos É um problema Porque você tem O sarrafo lá em cima Agora você tem que Pular mais alto Consequentemente Você tem que acelerar O trabalho E tem que trabalhar Cada vez mais Então Eu acho isso Um desafio Legal Entendeu A população cobra E a gente Eu não vejo Nenhum problema Nisso Nogueira Sinceramente Eu sou um cara Que eu tô na rua No dia a dia Então eu gosto De tá conversando Com as pessoas Entendendo E procuro Dar resolutividade E eu tenho Um bom alinhamento Com o prefeito Vladimir Então Converso com o Vladimir Porém mostrando Números pra ele Como eu falei Aqui no início Tudo isso que tá acontecendo Lá em Goitacaz Na Baixada Porque houve um diálogo Entre o prefeito Eu falei Prefeito Vamos construir Uma vila olímpica Ah Mas o que você acha Aqui desse local Não Se a gente colocar Nesse local aqui A gente vai atender X pessoas Esse local aqui Não tem nada Precisa de infraestrutura Precisa de saneamento Básico Precisa disso E ali a gente vai Dialogando E vai dando Entendimento Entendeu Mas Essa questão Do sarrafo Ter subido Aí A gente também Agora vai aumentar Também E vai acelerar O trabalho Cada vez mais E vamos ver O que tem ainda De deficiência Nosso município Que a gente pode melhorar E vamos procurar Tá fazendo isso Dioturnamente Teve um ouvinte Aqui Um seguidor nosso Que no Youtube Falou sobre essa questão De transporte Ele falou Que é interessante Que é Não é porque Eu sou apaixonado Por trem Que eu acho Uma máquina fantástica Não Mas É um caminho Muito bom A gente reativar Ou ativar Ou reativar Ferrovia A 118 Por exemplo A F118 Foi retomada agora A conversa Porque assim A gente fica vendo O Espírito Santo Acontecer E a gente pra trás É um meio de transporte Barato Barato Mais limpo Menos Menos carro Nas ruas Você tem os elétricos Que aí são menos poluentes Você tem vários Que inclusive Nessa articulação De Vladimir Pra trazer O ônibus pra cá Virão também Ônibus elétricos Acho que tem um projeto De lei Nós que nós colocamos Na câmara Não foi Referente a Ônibus elétricos Né Mas chegamos a entrar Com esse projeto Eu não lembro Ainda não tramitou Não tramitou Tá na casa lá É E tem E tem os ônibus elétricos E tem o outro Micro ônibus Que tem também Uma tecnologia Com combustível Mais limpo Também Nesses Que tá aqui No portal O biodiesel 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 Especificamente Eu não me lembro Mas Vladimir Até explicou isso aqui Mas ele tem uma tecnologia Diferenciada Desses Deixa eu ver aqui São 390 ônibus Que tá no portal Folha 1 hoje Falando que Vladimir Vai em busca Desses ônibus Aí agora Que tem Essa 350 Novos ônibus Pelo menos Na primeira leva Nessa primeira negociação Retomará a negociação Pra aquisição De mais 350 Ó A conversa acontece Com a caixa Do total 106 Serão elétricos Mas tem esse Que eu falei Que também Com essa outra tecnologia A responsabilidade de todos Essa questão da sustentabilidade O meio ambiente Acho que todos os gestores Tem que ter essa responsabilidade Porque O que que nós vamos deixar Pros nossos filhos Nossos netos Eu acho A gente tem que dar o exemplo E Se tem ônibus elétrico Se tem como a gente fazer Tem caminhos Eu acho que a gente tem que investir Nisso mesmo É mesmo Menos poluente Menos tudo É bom pra nossa natureza Pra nossa atmosfera Né Sim Não tenho dúvida E A matriz energética Tá mudando amigo Nós estamos em 2024 Isso aqui não é Pra A próxima geração É pra gente já Pegar ainda Esse início De mudança E vai ser Energia solar Você vê que a natureza Tá diferente A natureza Tá diferente Se eu estive na casa De um amigo Pô Tá dando jambo Nessa época Ele Tá todo maluco Jambo tá dando Nessa época Não era nessa época Nunca foi nessa época A manga É tudo Entendeu Chuva Quando tinha que chover Não chove Agora chove Tá tudo muito doido Então a gente tem que ter Essa responsabilidade ambiental Perfeito Isso você tá falando Não é daquelas Mangueiras Nem laranjeiras Que são produzidos Com controle De De praga Nem controle De 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 Umidade Não São essas assim De quintal De quintal mesmo Dando Na minha época Chupava manga Só em dezembro É Mas é Já deu manga Já tá caindo manga E o jambo Que já deu Um tempo atrás Tá dando de novo Uma loucura Tá muito estranho E não é Por acaso É um tal De um ser humano Aí no meio Dessa conversa Vereador Quero te agradecer Por hoje São nove horas Tem mais alguma Pergunta aí Pro Cassiano Gabriel Te agradecer Amigo Débora Também Muito obrigado Felipe Obrigado aí Pela presença Aqui mais uma vez Boa sorte Nesse Nesse novo desafio Nesse novo mandato E Vamos estar sempre juntos Vamos estar sempre Despertorando Posso só parabenizar Aqui todos os professores Hoje Minha esposa Professora Formada Que legal Débora E Falando aqui Em nome de Débora Eu Parabenizo A todas as professoras Do nosso município Do nosso estado Do Rio de Janeiro Que é uma profissão Exemplar Nós somos frutos do MEI Acho que todos nós passamos Pelas mãos dos professores E é uma profissão Que tem que ser Bastante valorizada E vocês Vocês não tenham dúvidas Se Deus quiser Se for da vontade dele Dos colegas Que eu Que eu seja Presidente da casa É uma classe Que a gente vai estar Olhando com carinho Valorizando cada vez mais Que eu tenho um respeito Muito grande Pelos professores E É uma profissão Que merece o nosso respeito E merece investimento Obrigado Boa sorte Para você Minha esposa É professora Da rede municipal É a mais Linda Bonita E melhor Professora que tem Não tenha dúvida Dias Tá Débora Desculpa Me encaramos muito Minha esposa E assim O que ela faz Como professora Eu zango pra caramba Toda vez eu falo Falei com o Fábio Porque Poxa Ficar gastando dinheiro Para comprar os presentinhos Como foi agora Dia das crianças Tira do bolso Tira do bolso Para com isso Menina Vladimir está com dinheiro Essa prefeitura Está com dinheiro Vamos ser secretário Passar Fazer repasse Para vocês Para vocês Né Sim Não Não Isso aqui não vai sair Dinheiro nenhum E tem que comprar Os alunos não podem ficar Sem uma lembrança Então assim Eu acho isso De uma grandeza Eu acho isso E olha Eu estou falando da minha esposa Mas das outras Todas elas Sim Todas elas Tenho irmã Professora também A mesma coisa Em outro município Era a mesma coisa Quem ama Ama né Fim de pau Não tem jeito Então Assim A importância do professor É tão grande Nesse contexto Que é capaz de você Não lembrar um monte De parentes seu Mas você lembra Da sua primeira professora Lembra dos seus professores É verdade É capaz de você nem lembrar De alguns parentes É verdade Passamos pela mão deles E a nossa formação Hoje devemos a eles Você vê Eu falei no professor Alcimar No Nilo Graciosa Na época minha de faculdade Sim Mas eu lembro também Das tias lá do Jardim Tinha Aparecida Tinha Abigail Tinha Joete Eu lembro de todo mundo Minha primeira professora Minha primeira professora Era de campus Eu sou de Italfa Isso em Mil novecentos e Cara Eu tinha Mil novecentos e setenta Oito Tanta vergonha De falar Isso é antigo pra caramba Eu tinha sete anos Nós somos setenta Rafael Você está bem Você está um garoto Gabriel já virou É Obrigado Vereador Já acabou a eleição É da quarenta É quarenta anos Para a Cláudia Cara E eu lembro o nome dela Até hoje Elza Tia Elza Minha primeira professora Mil novecentos e setenta e oito Faz a conta Então assim É tão importante É tão importante Que eu lembrar Não significa muita coisa Mas Estou Me lembrando também De outra coisa No Japão Todos os A população Médicos Engenheiros Astrofísicos Todo mundo Quando vê o imperador Se curva Sim E o imperador Quando vê o professor Ele se curva Se curva Olha É de arrepiar Então assim Vale isso A valorização Por isso que estão onde estão Então a gente precisa Fazer o mesmo Se curvar Diante dos professores Hoje E eu me curvo sim Diante dos professores Porque Se estamos aqui É por conta deles Cláudio Eu posso agradecer aqui Fique à vontade amigo Só não vai agradecer Os cinco mil setecentos e noventa Senão vai dar até Um por um Senão vai dar até mês que vem Mas eu quero Eu quero agradecer Eu quero agradecer realmente A cada um eleitor Que confiou o voto na gente Esses cinco mil setecentos e noventa votos Né De Goitacazes Que no Teve ali Nossa representatividade De toda a baixada De toda a campus E quero dizer que Podem continuar Confiando E contando Com o mandato Do vereador Cassiano Tavares Nada muda O que vocês podem esperar De mim é muito trabalho Muita força de vontade Muito resultado entregue Obrigado Bom dia Que Deus abençoe a todos Muito bem Começamos ao vivo Então aqui Com o Vereador Quem sabe Futuro presidente da casa Aí já vai ser outra pauta Para a gente travar Aqui no ano que vem Cassiano Tavares Reeleito pelo PP Em campus A gente segue com nossa programação Normal a partir de agora Com música e informação E amanhã às sete da manhã Estaremos de volta Vamos receber aqui O Teseu Bezerra Que também disputou a eleição Como vereador Pelo PT E vamos falar um pouco aí Dessa esquerda Desses erros Acertos Dessas Disputas Todas E da ausência De um membro Da esquerda Na Câmara Na Câmara Municipal Então a gente conversa amanhã A partir das sete da manhã Novo encontro Marcado aqui no Folha Noir No oferecimento De Coagro Proteus De Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar Vacina Plínio Bacelar Rede Mariana De Postos Com apoio De Rádio Média Diagnósticos Por Imagem